Eu estou em pânico! Quer dizer, há uma jornalista que morreu! Tereza! Escapou por mim, milagre! É a causa do Vasco. O Vasco é que essa força? Tu continuas a ser ameaçada. Esteja gente capaz de contratar assassinos profissionais para eliminar quaisquer testemunhas. Percebe? Prometo que não lhe acontece nada. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Jardins Proibidos Hoje na TVI